O que é isso? O que é isso? O Torese precisa de uma vitória para sair da zona de desprodução, onde ainda tem os chaves para trás e agora o... O Torese... 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 Frederico Venâncio e meio campo, está a bola metida Maréga vai receber Maréga, vai o remate e tira Frederico Venâncio praticamente em cima do risco de golo para o balneário e portanto poderá ser uma lesão com alguma gravidade do avançado do Vítor em bom controle aqui do Venâncio daquilo que podia acontecer tira a bola mesmo quando ela já entra não vai se parar o Porto não consegue segurar os fluxos não tem jogo exterior portanto a Xavier, bem batido o canto chegada à pequena área 11 pontos em casa e 9 fora de casa não há uma diferença muito grande bola na área, Tomaneco, as a conseguir desviar para a baliza Desculpa Bruno, é um grande momento muito bem Tomaneco, a cara da zona do primeiro posto e até a galera frente aqui ao central do Vítor Venâncio também joga muito bem antecipa-se e consegue neutralizar esta ação grande momento do Tondela processo simples, mas com chegada Delgado rugia nas costas da linha ofensiva do Vítor e a Tomane, duas vezes internacional português no terreno e baixa e ganha aqui uma linha de cinco homens na zona central Josef, Tosé, Venâncio Olém Tosé à direita que é claramente um contexto de equipa Bola de novo na frente para Tomane a luta com o Pedro Henrique ganha o 19 do Tondela e depois Venâncio a fazer a dobra ao colega Venâncio agora o Vítor é bem metido em zona ofensiva Guedes A equipa de Luís Castro Começa tudo de novo no processo ofensivo A bater é Nuno Valente vai lá nas alturas Frederico Venâncio É a clara intenção do Vítor de Imarães é acalmar o jogo controlá-lo um pouco mais com bola Ou melhor Vasco Fernandes A pesamento da Vasco Fernandes tira Frederico Venâncio De Estúbal Bola vem agora para baixo tira Frederico Venâncio mais uma vez Nuno Valente de novo Zequinha A pesamento da Zequinha ao quarto do Frederico Venâncio Matheus Oliveira E lá está novamente a vitória de Estúbal com o Árbitro de Araírio Estamos no último minuto a deixar-se antecipar de forma constante o saco Venâncio com o Cádiz tira Rafa Soares De novo Frederico Rafa Soares está no afastando corto de Frederico Venâncio Rafa Soares levanta Na retaguarda percebemos que uma das características desta equipa de vitória é ter uma defesa bem subida Edgar Costa no cruzamento Neste posicionamento como está agora o Venâncio com o espaço para poder progredir com a bola é ele que tem que criar ou ele ou Osório tem que criar o tal desequilíbrio Próxima sacou tirou da frente o argentino sai cruzamento corte de Frederico Venâncio Pepe Venâncio Davidson pode dar para aguentar está muito próximo do intervalo e poderá tomar uma decisão e perseguir também até que ponto o jogador pode aguentar este tipo de visão corte de plágio a situação terá sido revista no vídeo-árbitro relativamente ao lance da Zainalino era um lance sempre gostar também agora neste momento passar por parte da equipa de vitória Edgar Davidson basta Frederico Venâncio então Zé e pedindo isto ao jogo do Marítimo com dois homens na frente de um jogo mais direto Edgar Costa rebate contra Matheus Oliveira Kovic corte de Venâncio Matheus Oliveira para Davidson e aí